Há um ano, Steve vendeu a casa que tinha na Califórnia e decidiu viver na Lagoa da Conceição. Mas, há dez dias, um problema tem tirado o sossego dele. O cheiro forte preocupa a vizinhança. O esgoto sem tratamento é despejado diretamente na água do mar. O problema começou depois que uma bomba de captação estragou. Ninguém sabe o problema na Lagoa. A Lagoa tem muita suja, muita poluição. A água que escorre pelas pedras é escura. E, segundo os moradores, tem oferecido riscos a quem toma banho no local. Crianças, sem saber do risco, continuam se divertindo. Essa semana só deu dia no brado. Só imagine quando esquentar mesmo. 40 graus. Não dá pra aguentar. Não dá pra aguentar. O pessoal tudo reclamando aqui, a vizinha que mora mais perto aqui. É difícil, é bem insuportável o cheiro. Tá difícil de aguentar aquilo. A sujeira, as crianças não podem tomar banho, a gente não pode pescar. Nem mesmo a placa indicando que o local está impróprio para o banho espanta os visitantes. A Kazan afirma que a primeira reclamação do problema surgiu na quinta-feira passada e que o equipamento já foi consertado, só que no domingo voltou a apresentar problemas. Técnicos estiveram novamente no retiro da Lagoa. Só que hoje, mais uma vez, o aparelho deixou de funcionar prejudicando cerca de 100 residências. Ali nós temos a elevatória para captar todo o esgoto, para coletar aquele esgoto da parte baixa ali e recalcar para a parte mais alta, onde nós temos a rede que joga para a Lagoa da Conceição. E com certeza, com a demanda de turistas, de visitantes, aquela região pequena ali, mas toda completa de visitantes, nós temos uma demanda grande de esgoto a coletar. O gerente regional da Kazan afirma que, apesar dos defeitos, a bomba que capta o esgoto não será substituída e que o monitoramento desse tipo de aparelho é constante para evitar problemas semelhantes.